Fica na porta, Mardoqueu E o seu dia vai chegar Ainda gritará teu nome pela rua Quando Deus quer, cê tem o sol e para a lua Mas na terra vai chorar A mão se preparou pra catar com Mardoqueu A mão todos os detalhes preparou pra boca Foi assim que aconteceu Mas a mãe esqueceu que Mardoqueu de novo Deus entrou com providência E naquela noite o rei perdeu o sopro Fica na porta, Mardoqueu E o seu dia vem aí É Deus quem dá o sopro Mas por tua causa alguém não vai dormir Fica na porta, Mardoqueu E o seu dia vai chegar Ainda gritará teu nome pela rua Quando das ferramentas e o sol e para a lua Mas na terra vai chorar E assim o rei falou Leia um alto para mim Leia um alto para mim Leia um livro das crônicas E naquele livro estava escrito assim Filho e o irmão do capítulo Leia um livro que me falou Leia um o seu dia E naquele livro que me deu E naquele livro que me deu Que me deu Que me deu E naquele livro que me deu E naquele livro que me deu E a goberta subiu direto ao seu coração E disse agora vem, agora meu senhor a dolinha alma sujeitou Antes era um cavalo, que é difícil subir o rei voltar Na casa de jaz, quando ele soltarão, eu sei que ele vai gostar Quando alguém grita na cidade, que este homem é do agrado seu E o rei disse muito bem, é quando se faz assim como é certo o ar, o teu Fica na porta, amado meu Fica na porta, amado meu É Deus que dá o sono, mas por tua causa, alguém não vai morrer Fica na porta, amado meu Que o seu dia vai chegar Ainda gritará da mão e pela rua Quando Deus quer é que o sol e pela lua Mas na terra vai chorar Escute isso, não tem que aceitar E você tem céu, e que das coisas não é o seu Tão sensação, tá tudo registrado E o planeta vai ter, é dele que agir E pede um milhão, então já tudo é um fim Vai ter que demorar, é Deus a vontade da chulhada Quem fez a tua voz, é dela vai chorar Quando é que aceitar, que você tem céu Que a sua história está registrada Vai ter que demorar, é uma chulhada Vai ter que demorar, é uma chulhada Uma chulhada Vai ter que demorar, é 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 uma chulhada